Olá, meu nome é Manuel Augusto, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse e hoje eu vim aqui falar com você sobre um assunto que chama a atenção de muita gente, principalmente de alguns anos para cá, que é sobre a lei da atração. Eu já gravei um vídeo falando sobre como que a lei da atração funciona, porém hoje eu vou explorar alguns outros aspectos sobre a lei da atração, ou seja, por que ela funciona em alguns casos para algumas pessoas, em outros casos e para outras pessoas não funciona, e por que de repente funciona em determinadas áreas da vida para uma pessoa, mas em outras áreas não funciona, e como a gente pode aprender a interagir melhor ainda com essa lei da atração, tá joia? Então, antes de mais nada, eu vou trazer aqui um resumo sobre o que é a lei da atração, e como algumas técnicas podem realmente nos ajudar a tirar o máximo de proveito da lei da atração, tá? Então assim, a lei da atração é uma lei universal, assim como a gravidade. A gravidade você não vê, você não cheira, você não pega, você simplesmente sabe que ela existe, e você simplesmente aprendeu a conviver com ela, certo? Ou seja, o que quer dizer isso? Se você quer subir num prédio de 10 andar, você não sai flutuando até o décimo andar, ou você toma as escadas, ou você pega um elevador, não é assim que funciona? E se você chegar lá em cima, por exemplo, e no décimo andar, e dizer assim a lei da gravidade, gravidade, eu realmente não acredito em você, porque eu não vejo você, eu não escuto você, e eu não acredito em você. E eu me atirar lá do décimo andar, eu acho, que a lei da gravidade vai dar de ombros assim pra mim, e dizer, eu sou a lei da gravidade e vou continuar cumprindo o meu papel. Mas desde muito novinho a gente aprende a lidar, ou seja, a interagir com a lei da gravidade, não é? Então por que não aprender e tirar o melhor proveito dessa tal de lei da atração, tá? Porque é uma lei universal que você não vê, que você não ouve, que você não pega, que você não cheira, porém ela atua o tempo inteiro, acreditando ou não, tá? Se você não tá acreditando, se você não acredita na lei da atração, ela simplesmente age na sua vida, e você nem tem a consciência disso. Quando você acredita, já é o primeiro passo, e quando você aprende a interagir com ela, já é um outro passo, porque aí você aprende a tirar os melhores proveitos dessa lei universal atuando na sua vida. Basicamente é assim, nós somos seres que pensamos, que temos pensamentos, não é? Todo mundo tem pensamento, de fato a psicologia moderna já comprovou que nós temos em média de 60 a 65 mil pensamentos por dia, e 70% desses pensamentos são redundantes ou negativos, tá? Mas eu já vou voltar a falar disso. Então nós somos seres que pensamos, cada pensamento que a gente tem gera um sentimento, e eu sei que é um sentimento porque gera uma sensação no meu corpo, Então nós somos seres que pensamos, que sentimos, e cada sensação, cada sentimento que a gente tem vibra em uma determinada frequência, que atrai uma frequência semelhante. É essa a lei da atração agindo. Ou seja, nós somos como imãs. Para algumas pessoas é um pouco difícil introjetar essa ideia que eu vou falar para você. Mas você é o responsável por tudo que acontece na sua vida. Ou seja, de alguma forma você está atraindo certas situações para a sua vida, ainda que sejam situações desagradáveis, tá? E para muitas pessoas é difícil aceitar essa ideia. Então vamos entrar um pouquinho nisso? O porquê que é difícil aceitar e o porquê que isso acontece, tá bom? Primeiro a gente tem que pensar assim, que se tornou muito popular hoje em dia, graças a Deus, ainda bem, o conceito de mente consciente e mente inconsciente. E através da neurociência, nós sabemos hoje que a mente consciente é apenas 5% do que nós somos. E a mente consciente, ela processa 40 bits de informações e impulsos elétricos por segundo e ela tem o seu próprio mecanismo de atuar. Ou seja, ela possui uma natureza linear e racional, ok? Já a mente inconsciente, ela é 95% do que nós somos. Ou seja, dos nossos comportamentos automáticos e sentimentos que a gente automatiza também ao longo da vida. Ela processa 40 milhões de bits de informações e impulsos elétricos por segundo. Ou seja, é 1 milhão de vezes mais poderosa que a mente consciente. Porém, a mente inconsciente, ela tem uma outra estrutura, uma outra forma de se comunicar e agir. Por exemplo, ela não é lógica, não é racional e não é linear. Então, existem muitas abordagens terapêuticas que lidam diretamente com essa mente inconsciente para poder transformar. Eu vou colocar aqui como velhos programas que você vai adquirindo ao longo da vida. Vamos pensar na mente como um computador que vai adquirindo programas ao longo da vida. Porém, muitos desses programas, eles hoje, na vida adulta, não estão direcionando a sua vida da forma como você gostaria. Da forma como racionalmente você pensa. Na forma como você racionalmente idealiza os seus sonhos. Eu costumo dizer que racionalmente, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, sabe o que quer. Você sabe o tipo de emprego que quer ter, você provavelmente quer ser uma pessoa bem sucedida, ou ganhar bastante dinheiro, ou o dinheiro suficiente para você poder satisfazer os seus anseios e os seus sonhos. Você sabe o tipo de relacionamento que você quer ter, você provavelmente sabe o emprego que você quer ter, às vezes não o emprego, mas como você quer se sentir realizado na sua área profissional, fazer algo que você goste. Então, tudo isso é formulado pela mente consciente. E lembra, é apenas 5% do todo. Então, por isso se torna muito difícil para algumas pessoas introjetar a ideia do que o que acontece nas nossas vidas, nós estamos de alguma forma atraindo. Porque se você pensar que 95% é inconsciente, ou seja, que você não tenha consciência sobre aquilo, aqueles sentimentos, aqueles padrões inconscientemente gravados, registrados na sua mente inconsciente, no seu inconsciente, eles estão atuando na sua vida, ou seja, lembra que nós somos seres que pensamos, que sentimos, e que cada sentimento vibra numa determinada frequência, e que atrai uma frequência semelhante? Pois é, esses programas, esses pensamentos, aqueles 65 mil pensamentos que nós temos por dia, a maioria deles não são conscientes, você não está consciente deles, mas eles geram uma sensação que vibra numa determinada frequência e atrai uma frequência semelhante. Ou seja, no mesmo momento que você deixa de estar consciente sobre como você está sentindo, ou sobre o que você está pensando, adivinha quem toma conta? A mente inconsciente. Então, tudo que foi gravado lá, baseado no seu histórico de vida, você continua vibrando aquilo sem nem mesmo saber, ou seja, sem a sua permissão consciente. Então, por isso que para muitas pessoas, por mais que elas queiram algo, por exemplo assim, eu quero um tipo de emprego, eu quero um tipo de relacionamento, mas eu sempre estou me relacionando com pessoas que é o contrário do que eu quero, ou estou arrumando emprego, que por exemplo, o chefe, ele me desrespeita, ou eu não me sinto bem naquele ambiente, ou talvez eu me sinta perseguido, ou eu não me sinta realizado remuneramente falando. Por que isso? Porque esses programas armazenados no inconsciente é que estão vibrando aquilo. E se torna quase que impossível você estar consciente o tempo inteiro do que está acontecendo com você. Por isso que o inconsciente é 95%. Porque nesse momento que você está aí me ouvindo, se você agora parar e pensar e sentir a sua respiração e prestar atenção no que eu estou falando, por exemplo, o seu coração continua batendo, os seus pulmões continuam a respirar, o seu sangue continua a circular, as funções automáticas do seu corpo continuam a acontecer, ou seja, quem está tomando conta disso? O seu inconsciente. Se você, por exemplo, alguma vez estava dirigindo e ficou viajando lá em alguns pensamentos, e você quando percebeu estava indo para um caminho que não era o caminho que você queria ir, quem que dirigiu? O piloto automático do inconsciente. Vocês vão entender tudo o que eu estou falando disso de inconsciente, consciente, com a lei da atração e aqueles tópicos que eu falei que ia abordar até o final desse vídeo. Então fica comigo aí que você vai entender tudo. Então vamos lá, eu já falei sobre consciente, inconsciente e um pouquinho sobre a lei da atração. Eu tenho recebido ultimamente muitas perguntas através de e-mails ou de pessoas mais próximas, por que que em algumas áreas da vida a pessoa começou a aplicar os princípios da lei da atração, ou seja, visualizar, fazer todas aquelas visualizações, como ensina o filme O Segredo de Rhonda Birney, ou que leram no livro O Segredo, e muitas coisas começaram a acontecer. Por exemplo, uma pessoa me disse que a área financeira dela, ou seja, a área profissional, começou a acontecer muitas coisas positivas. Porém, na área afetiva, não. A lei da atração não está funcionando para ela. Então eu expliquei para ela que não é a lei da atração que não está funcionando. É que existem aqui muitas coisas inconscientes que ela precisa mudar para entrar em ressonância, em equilíbrio, o consciente com o inconsciente, para você começar a vibrar algo diferente e então atrair aquilo que você quer. E de fato, nós começamos a explorar aquele mundo inconsciente relacionado à área afetiva daquela pessoa e haviam ali muitas restrições baseado no histórico de vida dela para ela ter um relacionamento saudável, por exemplo. Havia muitos traumas e muitas outras coisas ali que a gente foi lidar. Então é aí onde muitas técnicas terapêuticas entram e podem fazer essa transformação, ajudar o consciente a agregar informações mais completas e reprocessar alguns traumas. E isso começa a ficar gravado no piloto automático, ou seja, eu não preciso ficar forçando muito visualizações, porque aquilo, uma vez que eu começo a olhar para o inconsciente e transformar, passa a ser automático eu atrair aquele tipo de coisa que eu quero para a minha vida. Você entende o que eu estou te falando? E claro que existe o meio da visualização, mas se você está aí visualizando, 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 você já conhece esses princípios de visualizar, sentir como se já estivesse acontecendo, porém não consegue ainda aquilo que você quer, ou você se sabota muito, ou seja, você esquece de visualizar, você faz uma vez e depois não faz mais, você não acredita, te dá algum certo desânimo. É porque lá no inconsciente existem muitos programas gravados que estão dizendo que o que você quer não é seguro, ok? E o inconsciente tem as próprias razões dele, que muitas vezes fogem da lógica. Lembra que a lógica é racional e pertence à mente consciente. Então, uma vez que nós começamos a explorar e mudar esses aspectos inconscientes mais profundos, se torna natural você começar a atrair essas coisas que você quer. E aí o processo de visualização se torna realmente um nitro, é como uma vitamina impulsiona para que você obtenha aquilo que você quer de maneira muito mais rápida e aquilo chega para a sua vida. Então, eu acho que ficou muito claro, se você está aí com a lei da atração e você está batalhando muito, brigando muito consigo mesmo, visualizando e não está acontecendo, pode ser que inconscientemente existam muitas restrições para que isso chegue na sua vida. Principalmente se você começou a visualizar e desistiu, ok? Porque existem esses programas que você precisa olhar para eles. A lei da atração, eu acho que ela dá de ombros se você acredita ou não, porque nós somos como ímãs. Então, é por isso que todas as situações que acontecem na nossa vida, ainda que desagradáveis, é uma repetição, é uma confirmação de crenças e muitas outras coisas que estão gravadas no nosso inconsciente. Então, quando você começa a usar como apenas um termômetro tudo o que está acontecendo à sua volta, se você usar como um termômetro, ou seja, o que é que está, como está o meu inconsciente, como anda a saúde do meu inconsciente, como estão meus relacionamentos, como está a minha vida profissional, como está a realização dos meus sonhos, como está a minha vida com a minha família, e tudo isso com os meus amigos, com a parte social. Quando você começa a olhar para todas essas áreas da sua vida, e de repente tem alguma, uma ou duas, ou todas, que não está legal, significa que você vai ter que olhar para esse inconsciente. E se você fizer algum trabalho com isso e usar a lei da atração, isso vai começar a se transformar muito mais rápido na sua vida, tá? Eu espero aqui ter esclarecido por que a lei da atração funciona em alguns casos, em outros casos não funciona. Não se trata da lei da atração funcional, não. Se trata daquilo que inconscientemente você continua vibrando e atraindo, sem saber. Ok? E é claro que as visualizações, você usa a parte consciente para começar a ajudar o inconsciente a se transformar. Mas, é que nem eu disse, quando se torna uma tarefa muito difícil e penosa, e você está praticando e não está tendo esses resultados, a dica seria, o caminho mais fácil seria olhar para esse inconsciente e poder transformar tudo isso que está lá no inconsciente. Ok? Eu espero ter agregado mais informações aí ao seu vocabulário. O meu nome é Manuel Augusto, de novo, eu sou o fundador do Núcleo Terapêutico Sinapse, e acompanhe os nossos próximos vídeos e dicas que eu vou sempre trazer para você as dúvidas que as pessoas me trazem, as dúvidas mais comuns. Então, se você tem uma dúvida, escreve aí abaixo desse vídeo em algum lugar, me manda um e-mail, que eu vou ter o maior prazer em responder a sua dúvida ou até mesmo gravar um vídeo esclarecendo isso. Ok? Então, eu te vejo na próxima. Tchau, 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 tchau.